Ai meu Deus do céu... Essa chave... Gente... É que eu lavo... Lavar porque... Ai xixi 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 Pelo céu Pou aqui pra sentar Aqui! Aqui não! Gente do céu! Ah não. Mesmo lugar não... Ai... Ai tá saindo. Tá saindo, xixi xixi. Credo. Ai xixi. Ai avaii. Ai não vá sumir com ela se eu sợ... Credo. Ai ai. O meu creito, mas fica aqui... Vai molhar. Pera. Ai fica... Vai molhar. Vem cárindo! Zã? Zã? Uai... Vai dar bem...